Onde eu passo não passa são facto Eu cresci tipo um beijo do mato O meu bairro não te dá conforto Por isso que eu tenho um lado morto Onde eu passo não passa são facto Eu cresci tipo um beijo do mato O meu bairro não te dá conforto Por isso que eu tenho um lado morto É meu lado morto Meu lado morto Meu lado morto Por isso que eu tenho um lado Meu lado morto Meu lado morto É meu lado morto Por isso que eu tenho um lado Epa, é aquela, mô mano Eu vim do mato pra favela, mô mano Eu vim borracho nessa iguais, mô mano Se eu sou o mano que mata outros manos E quando penso nos manos E eu perdi nessa vida, mô mano Não me faço mais pensar nos manos Que ainda tão na cena, eu cumpri mais uns anos Eles querem que eu seja um canto e salei Só que eu sou rapero dessas ruas e falei Tentaram fechar o meu caminhão pra ver se rongar Jusqueça tudo aquilo que eu passei Já errei Acertei Eu caí Levantei Me tornei Novo Rei Esse bairro virou tela como andei Silêncio te mete a pensar Fome te faz acreditar Que nada depende de ti Tudo depende de Jová Corpo na morgue pra lavar Buracos prontos pra enterrar Família nunca vai ajudar Por isso aprende a me virar Meu velho não pagou minha escola Meu lado educado morreu nas ruas Só me tapei com duas Porque tinha medo de morrer nas ruas Mas eu tive que matar pra não morrer Medo me ensinou a sobreviver Onde eu passo, não passa, é um facto Eu cresci tipo um bicho do mato O meu barco não te dá conforto Por isso que eu tenho um lado morto Onde eu passo, não passa, é um facto Eu cresci tipo um bicho do mato O meu barco não te dá conforto Por isso que eu tenho um lado morto É meu lado morto Meu lado morto Meu lado morto Por isso que eu tenho um lado morto Meu lado morto Meu lado morto É meu lado morto Por isso que eu tenho um lado morto A filha é doentinha Um gajo só chora Toda hora um gajo ora E corre o luxo controla minha hora Eles não sabem o que eu vivo Mas pedem para ser pacífico Um gajo já morreu, mas eles pensam que um gajo tá vivo Mas qual é o problema? No ferimo tema Faz parte do esquema Entendo o sistema Então não me batem mais, eu vou de pão Mas porque cada parra zunga é metião Mas eu só quero dar mais saúde na mama E as ruas já sabem que um reino descansa Então entra na dança Eles são só crianças Emocionados com a fama É porco da lama Eles querem que eu seja um caldo de Salem Só que eu sou rafiro dessas ruas falei Tentaram fechar o meu caminho pra ver se um gajo esqueça tudo aquilo que eu passei Já errei Acertei Eu caí Levantei Me tornei Novo rei Esse bairro virou tela como andei Silêncio te mete a pensar Fome te faz acreditar Que nada depende de ti Tudo depende de Jovan Onde o passo não passa é um fato Eu cresci tipo um beijo do mato O meu barco não te dá conforto Por isso que eu tenho um lado morto Onde o passo não passa é um fato Eu cresci tipo um beijo do mato O meu barco não te dá conforto Por isso que eu tenho um lado morto É o meu lado morto Meu lado morto Meu lado morto Por isso que eu tenho um lado Meu lado morto Meu lado morto É o meu lado morto Por isso que eu tenho um lado Quatro Chaves, gravador